Música Muito boa noite, a paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa oração da noite deste domingo abençoado por Deus. Como é que foi o seu dia? Foi tudo bem? Conseguiu cultuar ao seu Deus neste domingo abençoado? Aqui na igreja nós tivemos dois grandes cultos, foi uma bênção, uma bênção. Queridos, eu quero hoje orar, como sempre faço aos domingos, apresentando a nossa semana ao Senhor, agradecidos a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de viver mais esse tempo. E como sempre faço, eu não sei em que momento, em qual situação você começará esta semana. Mas eu quero que você tenha esta certeza no seu coração. Você e Deus formam uma dupla poderosa e Deus tem planos para você esta semana. Deus tem vida e vida e abundância para você viver esta semana. Deus quer estreitar contigo nesta semana o relacionamento. Então aproveite esse período e independente do período que seja, seja ele bom, ruim, desafiador, momento crítico, eu não sei qual o momento que você está, mas aproveite o momento para se aproximar de Deus, seja pela oração, seja pela leitura da Bíblia, seja pelo louvor, eu não sei, mas se aproxime de Deus, porque esta é a nossa vitória. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais abençoados seremos. Não significa que serão mais fáceis as coisas, não. Mas será, com certeza, mais abençoado, porque Deus é aquele que nós queremos e devemos estar sempre cada vez mais pertinho dele. Lá no Salmo 27, no versículo 7, diz assim, Então eu quero te convidar agora para entrar na presença de Deus, pois na presença do Senhor está a nossa vitória. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó meu Deus, por mais esse dia abençoado que o Senhor deu para nós vivermos, ó Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, ó Deus, pela refeição que nós fizemos hoje, obrigado, ó Deus, porque alguns de nós conseguiu estar em família, conseguiu conviver esse dia de uma forma harmonizada. De uma forma harmônica nós conseguimos conviver esse dia, Senhor, muito obrigado. E eu peço agora, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor ouça a nossa oração neste momento, ó Deus, e que o Senhor nos receba na Tua presença, como está o Teu texto aqui da Palavra de Deus, nos convidando aqui no Salmo 27, no versículo 7, no versículo 8. Pai, eu apresento esse querido irmão, esta querida irmã agora diante de Ti. Ele está orando junto comigo, Senhor, ela está orando junto comigo neste momento, e eles estão verbalizando, ó Senhor, a sua oração. Eles estão falando ao Senhor, ó Deus, aquilo que está no coração, e eu desejo, em nome de Jesus, que eles cresçam, ó Deus, na prática da oração. Que eles saiam, ó Deus, daquela oração apenas de pronto-socorro, apenas de emergência, mas que eles desenvolvam diante de Ti um relacionamento diário com a leitura da Bíblia e com a oração. Pois esta é, Senhor, a nossa vitória. Este é um devocional poderoso que podemos fazer todos os dias. E nesta noite, meu Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um deles relacionada à semana que o Senhor nos dará para viver. Se assim o Senhor permitir, viveremos, ó Deus, e viveremos com a Tua graça. Viveremos, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua unção sobre nós. Por isso eu te peço, Senhor, os Teus filhos agora estão apresentando a semana deles diante de Ti. Os desafios, Senhor, os sonhos, os anseios. Senhor, aquelas questões que precisam ser resolvidas essa semana, eles apresentam agora diante de Ti. E, meu Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe. Abençoe, meu Deus, o trabalho da nossa mão. Abençoe, Senhor Deus, os nossos sonhos. Abençoe, Senhor Deus, os nossos objetivos. Abençoe a empresa onde trabalhamos, ó Deus, para que seja uma benção, para que se consiga vender e vender em abundância. Abençoe a nossa família, Senhor, para que continuemos, ó Deus, protegidos e guardados pelo sangue de Jesus. Nos livrando, ó Senhor Deus, de todo mal, de toda enfermidade, espírito de enfermidade, seja repreendido em nome de Jesus. Esse vírus maldito do coronavírus também fique bem longe de cada um de nós, em nome de Jesus. Que seja uma semana, Senhor, onde trabalharemos, faremos a nossa parte, faremos o nosso melhor, ó Deus, e o Senhor nos abençoará. Deus, estenda a mão sobre os Teus filhos e as Tuas filhas. Que seja uma semana, meu Deus, de crescimento. Que seja uma semana de expansão. Que seja uma semana, ó meu Deus, que a gente consiga enxergar, ó Pai, um crescimento, uma expansão, não seja ela em que área for da vida dessa pessoa, mas que haja uma expansão, para que haja um crescimento. Assim, meu Deus, como quando a gente está vendo, assim, uma casa sendo edificada, um muro, a gente olha, ele está baixinho, de repente, no final da semana, a gente olha, ele cresceu, ele aparece. Então, Senhor, que a vida dos Teus filhos essa semana cresça, que ela apareça, e que ela, meu Deus, glorifique o Teu nome, abençoe a vida desta pessoa e as pessoas próximas a ela. Eu repreendo Satanás, ó Deus, aqueles planos malignos, diabólicos, que ele, de repente, preparou, imaginou, intentou contra essa pessoa, Senhor. Eu destruo isso no poder do sangue de Jesus. E declaro, meu Senhor, a Tua mão poderosa, nos assistindo esta semana, nos dando a vitória. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa pelo Teu poder, abençoa, Senhor. Abençoa nossa vida financeira, Senhor, abençoa aquilo que vamos fazer. Meu Deus, como existe uma palavra, né, Senhor, nesta oração desse domingo à noite, que haja um crescimento. Senhor, que aquela pessoa que está desempregada volte a trabalhar essa semana. Senhor, que aquela pessoa que está doente, ela seja curada essa semana. Senhor, que aquela pessoa que está com medo, ela reverta esse medo, ó Deus, em amor, em coragem diante de Ti. Que aquela pessoa, Senhor, que está desesperançada, que o coração dela possa encher de esperança, possa encher, Senhor Deus, da Tua graça, do Teu amor e da Tua salvação sobre a vida dela. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor está sempre conosco. Ensina-nos a viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Ensina-nos, ó Deus, a viver as Tuas bênçãos. E não permita que caiamos, ó Deus, nas mãos dos inimigos, nem que eles nos ameacem, ó Deus. Mas que a Tua bondade seja sobre nós. Senhor, que nós realmente sejamos fortes, sejamos valentes, sejamos corajosos para viver esta semana. Fazer, ó Deus, o melhor que a gente puder. E além daquilo que nós não podemos, certamente o Senhor nos abençoará. É isso que nós profetizamos. É isso que, Deus, nós projetamos a nossa semana. Uma semana, ó Deus, construída de vitórias, diante da Tua face, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Meus irmãos, na terça-feira à noite, às vinte e duas horas, nós iniciaremos aqui no canal Vida Abundante, quatro encontros em que nós falaremos sobre restituição. Deus tem uma restituição poderosa para você viver. Talvez você só não saiba ou não esteja colocando ela em prática. mas nós falaremos disso essa semana, de terça à sexta-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Estaremos aqui trabalhando esse tema e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Então convide alguém para estar conosco. Se você ainda não está na minha lista do WhatsApp, aqui nos comentários do vídeo tem o meu número e a gente vai se falando para que Deus nos abençoe essa semana. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã cedo na nossa oração da manhã. Fica com Deus. Fica com Deus.